Me dê um pouco de atenção Que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Respirar com outros beijos E prazer em outros braços Mas amor sei ela não tem Amar como eu ninguém Deixe sair do meu fracasso Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora tem que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Respirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei ela não tem Amar como eu ninguém É isso aí no meu fracasso Eu sei ela pode ter desejo Eu sei ela pode ter desejo Respirar com outros beijos E prazer em outros beijos E prazer em outros braços E prazer em outros braços Mas amor sei ela não tem Amar como eu ninguém E prazer em outros beijos E prazer em outros beijos E prazer em outros beijos